Fala meus amigos e minhas amigas, aqui quem vos fala é o humorista Tiago Dias E no vídeo de hoje nós vamos ser as melhores piadas variadas parte 31 Esse vídeo está recheado de piadas hilárias e eu quero que você assista esse vídeo do início até o fim Dito tudo isso, vamos embora para o vídeo O marido acorda e logo diz a sua mulher Truca o mulher, olha para o guarda-roupas e diz Truca o guarda-roupa, olha para a televisão e mais uma vez repete Truca o televisão, truca o cachorro, truca o menino É truco para tudo quanto é lado A mulher preocupada com o marido resolve então levar ele a um especialista Após meia hora de consulta, sai o marido e o médico do consultório Então a mulher pergunta Então doutor, o senhor já sabe o que é que o meu marido tem E o médico então responde Olha, de acordo com os meus conhecimentos e pelos resultados da consulta Eu tenho certeza absoluta que ele tem no mínimo o zap e o set de copas A família moderna O filho pergunta para o pai Papai, como é que eu nasci, hein? Muito bem, meu filho, nós tínhamos que ter essa conversa um dia, né? Bom, o que aconteceu foi o seguinte Eu e a sua mãe, nós nos conhecemos e nos encontramos num chat Aí papo vai, papo vem e... Vai logo, pai, diz logo Bom, o papai marcou de encontrar a mamãe numa lan house E nós acabamos juntos no banheiro Depois a mamãe fez uns downloads no disquete de papai E quando tudo estava pronto para o upload Descobrimos que não tínhamos nenhum tipo de firewall Vixe, pai, e aí? Bom, já era tarde demais pra dar um cancel, né? Aí papai acabou fazendo o upload de qualquer jeito com a mamãe E nove meses depois o vírus apareceu, entendeu? Cavalo de Troia Ah, entendi, papai Por isso eu tenho esse nome, né? A mãe chega com seu filho no pediatra e diz Doutor, essa criança está com febre há mais de sete dias, doutor A garganta, cada dia que passa, inflama mais ainda Por favor, me mostre uma solução Então o doutor diz para a mãe Bom, faça o seguinte Vá logo para aquele quarto ali e tire toda a sua roupa A mãe, surpresa, questiona Mas doutor, quem está doente é a criança Não sou eu, não Olha, é o seguinte Essa criança aí não tem mais jeito, não Nós vamos ter que fazer outra O paquerador chega pra moça e diz Puxa, moça, como você é bonita E ela respondeu Pena que eu não posso dizer o mesmo, né, bebê Ele sem perder o rebolado diz Ah, pois então faça que nem eu, querida Minta Você sabe por que é que o novo Fiat Que tem quatro pedais? Um é pra acelerar Outro é pra frear Um para a embreagem E o outro pra encher o airbag Na última aula de catecismo O padre pergunta para Joãozinho Joãozinho, o que você fará para entrar no céu? E Joãozinho então respondeu Seu padre, eu vou ficar ali na porta Entrando e saindo Entrando e saindo Entrando e saindo Até São Pedro ficar de saco cheio Ele vai brigar comigo Aí ele vai dizer assim pra mim Ei menino Ou você entra ou sai de uma vez Aí eu pego e entro Joãozinho chega pra sua mãe e pergunta Mãe, eu posso te fazer uma pergunta? Claro que pode, meu filho Mãe, por que as mulheres se casam de branco, hein? Entusiasmada, a mãe respondeu Ah, meu filho É porque é o dia mais feliz e emocionante de uma mulher Por isso que a gente casa de branco Joãozinho, muito interessado no assunto Fez outra pergunta Ô mãe E por que os homens se casam de preto, hein? Então sua mãe lhe respondeu Ah, meu filho Aí eu já não sei não É melhor você perguntar isso a seu pai No hospício Um louquinho experimentou um uniforme novo E foi se olhar no espelho Ao lado do alfaiate Que também era louco Ele disse Ei, você fez um macacão com três mangas, ó E o alfaiate respondeu Vixe Mas você não disse quantas queria Por isso que eu fiz assim Um jovem casal No auge da sofreguidão Estava no maior dos amassos no sofá Quando a dona da casa A sogra do rapaz Entra avisando que era hora do lanche Efeito susto O rapaz querendo parecer gentil Comenta Puxa, minha sogra Esses bolinhos de bacalhau que a senhora fez Tão uma delícia, viu? Foi a senhora mesmo que fez? A sogra indignada responde Vai lavar mão, bicho ceboso Que isso aí é bolinho de batata Durante a investigação de um crime O detetive pergunta Alguma pista, meu amigo? Não, senhor, nenhuma Nem mesmo um fio de cabelo? Não, nem um fio de cabelo Ótimo Prenda o careca A professora pede para que os alunos Pesquisem por uma cor composta Para a próxima aula Joãozinho chega em casa e diz pra sua mãe Mas me deu uma cor composta Então ela disse Ah, meu filho Azul escuro é uma cor composta E Joãozinho passou a noite repetindo Azul escuro, azul escuro Pra não esquecer Chega na aula confiante E a professora começa a perguntar Maria, qual é a sua cor? Rosa é choque, professora Muito bem Maria José, qual é a sua cor? Azul turquesa, professora Muito bem Pergunta vai, pergunta vem E nada de chegar a ver de Joãozinho Até que ela pergunta pra Caio Um menino bem branquinho Que estava na frente de Joãozinho Caio, e você? Qual é a sua cor? Azul escuro, professora Muito bem E a sua, Joãozinho? Branca azedo O sujeito está passando numa rua E vê um restaurante com a faixa que diz Pagamos 10 reais Se não conseguirmos satisfazer o seu pedido Rapidamente ele entra e pede Por favor, eu quero um batido de diosporo E uma tosta de calda de elefante Em pão de centeio O garçom anota o pedido e vai pra cozinha Houve-se uma discussão na cozinha O sujeito já comemorava Os 10 reais mais fáceis da vida dele Então o dono do restaurante Vem da cozinha com a nota de 10 reais na mão e diz Aqui estão seus 10 reais, meu amigo Que azar o meu Eu tenho esse restaurante há mais de 10 anos E essa é a primeira vez que me acaba o pão de centeio Acredita? Joãozinho chega à sala de aula Com um enorme galo na cabeça A professora então pergunta O que aconteceu, Joãozinho? Atiraram ervilhas em mim, professora Mas como assim ervilhas? Elas são tão pequenininhas Como conseguiram fazer esse estrago tão grande? É que elas ainda estavam enlatadas, professora Dois meninos conversavam na hora do recreio na escola Ei, rapaz, cadê tua mãe que eu nunca mais vi, hein? Ah, ela caiu num poço semana passada Meu Deus do céu, que desgraça E como é que ela tá agora? Bom, eu acho que ela tá melhor Desde ontem quando eu escuto mais ela gritar Três homens de negócio Um francês, um italiano e um brasileiro Estavam viajando lado a lado num voo internacional Várias doses de bebidas depois Começaram a conversar sobre suas vidas íntimas E o francês iniciou o diálogo Ora, essa noite eu fiz amor com minha mulher quatro vezes E de manhã ela me preparou um delicioso crepe Jurando que me adorava O italiano não deixou barato Eu dei seis No café da manhã a minha mulher me fez uma suculenta omelete E me disse que jamais poderia amar outro homem O brasileiro ficou quieto o tempo todo Pra surpresa dos dois companheiros de voo Mantendo-se completamente em silêncio Até que chegou a sua vez de falar O francês não resistiu e ousou perguntar E você, meu amigo, quantas vezes fez amor com a sua mulher essa noite? Só uma vez só Respondeu ele sem qualquer constrangimento O italiano, sem evitar o certo ar de gozação Não resistiu e atiçou Só uma? E o que foi que ela lhe disse pela manhã? Ah, de manhã ela olhou pra mim e disse assim Não pare não, viu? Depois de muitos anos morando junto A mulher fala pro homem Amozinho, bem que a gente podia casar, né? Ele então olha pra ela e responde Sei não, viu? Será que tem alguém que quer a gente? Dia de prova oral A professora chama o primeiro aluno e explica as regras Joãozinho, é o seguinte Não sei se você conhece as regras Mas na prova oral você não pode olhar pra nenhum dos lados Nem consultar nenhum material Pra cada pergunta que eu fizer A sua resposta tem que ser oral, entendeu? Entendi, professora Então vamos começar Quem descobriu o Brasil, Joãozinho? Oral, professora O empresário muito rico Que havia perdido uma das orelhas em um acidente Estava fazendo uma seleção Para uma nova vaga de gerente na sua empresa Ele tinha três candidatos na sala O primeiro candidato foi bem em todas as perguntas Interessou o empresário Que resolveu fazer a última pergunta Você notou alguma coisa diferente em mim? O candidato nem pensou duas vezes e respondeu Ora sim, com certeza O senhor não tem uma orelha O empresário ficou irritado e reprovou o rapaz O segundo candidato era uma mulher Bonita e inteligente O milionário também resolveu testá-la E fez a mesma pergunta Que havia feito para o primeiro entrevistado E a resposta foi a mesma O empresário nervoso também a reprovou O último candidato não era tão inteligente assim Cheio de gírias e nem um pouco entendido do cargo O empresário então pensou bem E resolveu fazer a tão intrigante pergunta Porque achava que o entrevistado Nem sequer repararia por ser tão desligado Meu caro rapaz Você notou alguma coisa de diferente em mim? O sujeito então respondeu Olhando nos olhos do empresário Sim, eu percebi logo de cara quando eu vi o senhor O senhor usa lente O empresário sem entender nada e surpreso Pergunta novamente E como é que você sabe disso? O rapaz então respondeu Puxa, é simples demais Sem orelha Como é que o senhor iria usar óculos? Qual é o cúmulo do herbívoro? É levar uma mulher para trás da moita E comer a moita Manuel liga para João e no telefone diz Por favor, eu gostaria de falar com o João Pode falar, meu amigo É o próprio E aí, senhor próprio, tudo bom? Chama o João aí para mim, por favor Na cama, completamente sem sono Joãozinho grita para sua mãe na cozinha Mãe, ei, me trazem um copo d'água Fica quieto e vá dormir, Joãozinho O garoto fica em silêncio por menos de um minuto Mãe, traz um copo d'água para mim Não enche, menino Vá dormir Ô, mãe, eu estou com sede Traga um copo d'água aí, vá lá Joãozinho, Joãozinho Se eu for aí, eu vou bater em você, viu, menino? Tá bom, mãe Mas quando a senhora vier bater Traga um copo d'água, por favor A mulher se queixava quase em prantos A sua empregada Ô, Maria do céu Pelo amor de Deus Eu acho que meu marido está me enganando com a secretária A empregada diz na mesma hora Eu não acredito, não A senhora está dizendo isso para me deixar com ciúme, viu? No hospício eles resolveram fazer uma limpa nos loucos Então os médicos resolveram encher uma piscina de areia E avisaram que eles poderiam nadar Isso para mandar para casa quem estava bom Ao abrir o portão, todos os loucos pularam na piscina de areia Só um que ficou do lado de fora Então os médicos surpresos resolveram perguntar O porquê dele não ter pulado Por que você não está se divertindo como os outros, rapaz? Então o louco responde Sentado ao lado da piscina Não, não posso tomar banho na hora do trabalho, não Eu sou salva-vidas A mulher vai buscar o resultado de uns exames do marido no hospital E a doutora alerta Olha, o seu marido está com cirrose, gastrite, tuberculose e pneumonia A senhora não acha que ele anda bebendo demais, não? Ai, doutora, nem me fale, viu? Aquele homem só pensa em beber, beber e beber Olha, mas eu tenho uma solução, viu? Sabia que meu ex-marido era igualzinho? Não me diga, doutora Digo sim, ele tinha um teor de álcool altíssimo no sangue Mas eu descobri que o maior problema dele era a falta de fósforo Que interessante, doutora Então a senhora usou umas vitaminas pra curá-lo, foi? Não, eu simplesmente risquei um fósforo perto dele Eita, meus amigos Eu voltei somente pra lembrar pra você clicar no botão do gostei Olha só Aqui do lado tem uma mãozinha assim, ó E se você gostou desse vídeo Já clica no botão do gostei aqui Porque você ajuda demais o crescimento do nosso canal, tá bom? Muito obrigado por você ter chegado até aqui Eu quero pedir pra você se inscrever Se essa é a sua primeira vez aqui Se você já é inscrito O meu muito obrigado É muito importante que você esteja inscrito Então verifica se você já é inscrito no nosso canal Porque aqui nós temos vídeos toda terça-feira Toda sexta-feira E aos domingos E pra você não perder nenhum vídeo Você tem que estar inscrito E com a notificação ativada Aproveita pra vir aqui embaixo E comentar de qual cidade você está assistindo os nossos vídeos Do Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste É de fora do país Deixa aqui nos comentários Porque eu vou ler o seu comentário Vou responder E vou dar um coraçãozinho, tá bom? Disse tudo isso, meus amigos Um grande beijo Um forte abraço Tem vídeos aqui, ó Que estão relacionados Você pode clicar um deles E ir assistir Até o próximo vídeo Eu fico por aqui Fui!